Eu mesmo aqui, eu acho que, mano, eu não acho que é pelo dinheiro, que é pela fama, eu acho que por ser coração deu muito certo, mano. Tipo, o TikTok deu bom, as paradas também no canal lá de corte, nossa zoeira. Eu perturbo os moleque, encho o saco do cabrito. Cada um é um diferente do outro, sem forçar a sintonia, a vibe. Bateu, mano, bateu. Marco, meu amigo, desde 12 anos de idade, quem diria que ia estar comigo na hora trabalhando. Esse cara aqui é o que pensa em a maioria dos conteúdos comigo, mano. Ah, o John, você tá fazendo o bagulho de date lá com a Amy, pá. Foi a férias que organizou a porra toda. O cara que tá aqui por trás da câmera com nós no RL, pá, pegando os momentos, tá com o bagulho. É o Marco, mano. Marco virou membro do grupo, sem nem nós falar. Caralho, Marco, trampa com nós e vocês acolheram o moleque, tipo, tem a personalidade dele, pá, tal. Nós temos o Cabritos, o Cabritos, mano, o cara inocente, pureza no coração, não vê maldade em nada. Cabrito, se eu falar pra ele, Cabrito, você tem que fazer isso aqui. Ele vai fazer, você vai falar, chó, bom, né, chão, pô. Vai reclamar, vai fazer o bagulho, vai fazer, tá ligado? Tá ligado? Então, o Cabrito, eu vejo ele como o bobo da corte, sabe? O Cabrito se fala, pelo menos tem que pular ali. Ô, John, o que é isso, John? Você fala, vai, 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 o chat vai, vai, vai. Ele vai pular, mano, tá ligado? Porque ele vai nessa resenha nossa, na zoeira. Nunca viveu, nunca saiu muito de casa, mano. Eu acho isso foda. Eu não tô desmerecendo, não. Eu acho foda o que a gente conseguiu, na nossa amizade, trazer você, tirar você da sua zona de conforto, tá ligado? E eu falo isso porque muita gente, às vezes, vê, vou falar, uma pessoa que é muito de casa, que não se interage muito, o cara nem dá chance do cara sair um pouco, trocar ideia com os amigos, enturmar. E você com nós, você colou, mesmo você lá com medo, não quis no sushi, na BGS, a gente forçou pra você sair com nós e hoje, ó, tá felizão, mano. Tá trabalhando, virou outro homem, tá indo pra academia, tá fazendo os bagulho dele. Isso é foda pra caralho, você é louco, isso é uma evolução como pessoa, cara. É isso que vale, esses momentos, tipo, essa parada, esse rolê, Enisão. Enisão, Racha me apresentou, Enisão, sei lá, três meses atrás, Enisão tava indo pro Facebook, eu vi o Enisão, jogou comigo lá, eu sempre achei Enisão muito engraçado e tal, e era um moleque que a Los Grandes jogou no fundo do balde, aí a VivoCade pegou, não dá nenhuma atenção pro moleque, e tem o diamante, que os cara, foda-se, tá ligado? E o moleque é pureza, não cola atrás de ninguém, não faz nada querendo hype, ele faz o dele, faz a livezinha dele, GTA e tudo mais, e fala pra ele, ó, faz mais de tal, não sei o que, dava umas dicasinho pra ele, e quando eu virei parceiro do Enisão, eu cheguei e falei, mano, total humildade, é só posicionar vocês certo que nós vai fazer uma parada muito foda, mano, uma parada natural, pá.